Aqui também Então vamo Eu vou descer ali a bala Tocando uma musiquinha aqui E aí E aí Que susto É da mãe E aí 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 Mano, eu não vou te matar uma vez Você tá com o tryhard também, né safado? Ai meu Deus Tô full básico Ai, tô cego, cheguei de sair Bate, tô tirando o curve também Oxi Sabia se tava deitado ou não Nossa, véi Oi Oi Que tá bom Deus Nossa Ei, te matei